Parabenizar por ter perdido seu canal pela terceira vez em um ano Queria dizer que eu paguei R$280 pra querem seu canal A primeira vez que eu perdi ele gravou uma história esse mês do ano, você lembra? É, e vou gravar outra Não se achar que nós vai namorar Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis, desapego Galera, mano, aqui é o Ander Show, começando mais vídeo no meu canal, família Então se for novo, ó, chega como? Deixando o like aqui embaixo Se inscreve no canal, arruma dois milhões de inscritos, certo? Seguinte, rapaziada, hoje é um vídeo que muita gente me pede, que é um vídeo de rolê E me siga lá no Instagram, que é arrobaanderson, vai dar pra isso aqui embaixo Rapaziada, seguinte, nesse momento estou sem celular Como todo mundo viu no Instagram, esse vídeo aqui foi gravado bem antes, eu fui roubado Então, mano, eu tenho umas imagens que eu gravei nessa câmera De tudo o rolê que aconteceu no dia Se vocês quiserem que eu poste, eu posto o vídeo do rolê do Jim, entendeu? Porque eu fui roubado, tô sem celular, Alanis também tá sem computador Então é isso, rapaziada, deixa o like aí, acompanha E roda aquela vinheta que vocês estão ligados Se vocês quiserem muito, comenta aí embaixo, rapaziada Comenta muito se vocês querem o vídeo do rolê da praia antes da gente ser roubado Então é isso, tamo junto, roda a vinheta E acompanha esse vídeo que tá foda DJ Tzinho é o bravo de novo Não tem jeito e não adianta copiar, tá? Ander Show pro bravo do YouTube Ander Show tá começando, tô, 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 começando, tô, tô, começando Então vai se preparar Galera, acabamos de chegar aqui no aniversário do MC Bin Laden, certo? Vamos entrar aqui, entendeu? A Alanis tem 10 anos pra estacionar aqui, meu Deus do céu, velho Mas é isso, bora entrar lá, chegamos um pouco atrasado Mas tamo em São Paulo já, Fifi Brotei, brotei Brotou o quê? Brotei Brotei Não, brotei E a mulher nem veio, tio Brotei 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 Pode ouvir Estamos saindo da festa do Bin Laden Mas o porque? Eu vou explicar pra vocês aqui, rapaziada, porque que a gente ta saindo da festa dele Eeee A gente, no meio da festa Recebemos outra notícia Fala aí Alanis Foi muito ruim pra gente Conseguiram invadir o nosso outro canal De Ander e Alanis Já tava com 90 mil, quase batendo 100 mil De Daily Vlog Invadiram Mas não tem mais acesso nele Ele tá lá ainda, não foi excluído nem nada Mas ele ainda tá lá e trocaram a senha Apareceu pra gente aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês Aí já cortou nossa brisa A gente tá bêbado indo pra Quake Tudo que não podia filmar Então, para de graça, você vai me comer Muito menos fazendo isso Dependendo com hoje, hein Tá, então vai devagar que você me come lá Você vai me pressionar mais Rapaziada, o Lúcio me prometeu um rolê muito bom hoje Muito bom mesmo De 0 a 10, quanto vai ser bom o rolê hoje? 10 invertido Caralho, o Mucan não tá conseguindo nem andar mais Não é, mano, quase caindo boeiro Quero te parabenizar por ter perdido seu canal Pela terceira vez em um ano Queria dizer que eu paguei 280 reais pra cair o seu canal A primeira vez que eu perdi, ele gravou um story Esses meses do ano, você lembra? E vou gravar outro Porque você perde toda hora, é engraçado E tô cobrando 300 mil dólares Pra devolver seu canal, tá? Tá bom O DJ do baile Vai, como é o TikTok? É assim, ó Não, pera, vai Então assim Começa, canta O DJ do baile, ele quer sacanagem Mas esse rapaziada, tô colando aqui na Quake Com o Lúcio E o Lúcio, e o subiu o voucher, tá como? Tá, 3 mil pessoas já seguindo Ô, louco Tá bom, só dar a raça pra cima aí O voucher subiu mesmo ou não? O voucher subiu, mano Ainda melhor, vai subir mais ainda Pô, você tá me enchendo o saco Sabe que eu vou se me divertir, pô? Você diverte, então? Tá A bundinha, a bundinha, a bundinha Shortinho, chato no curso Mantém a pose, mantém a pose agora É o Dinho Alves da Paraíba Esse cara é muito bom, mano Morreu? Morreu Acabou Morreu, morreu Morreu, morreu Muito louco esse pulo de para trás Olha as blusas Olha as blusas que estão na cabeça dele Eu vou chamar o burro de meu louro De ladinho, de ladinho, de ladinho Então é o seguinte, rapaziada A gente muda segunda-feira ou terça-feira? Nosso apartamento fica pronto Terça-feira a gente muda, rapaziada O que a gente vai fazer? Você pega a visão, é... Hoje a gente tá indo lá na Paco Clube Certo? Saudade de ir na Paco Nunca mais fui na Paco Quem não sabe, a Paco voltou aqui na minha cidade onde eu moro Tudo liberado sob as leis São Caetano do Sul, então aqui já voltou tudo Então é isso, rapaziada, vai encostar lá hoje E bora daquela curtida relaxamente, né? Tá aí minha mulher aqui Partiu para o clube Olha como ela tá gata, menina Tá até de salto, Fifi Acho assim, uma vez pro papai, entendeu? Mas é isso, partiu Bora dar aquela curtida Vou rever o Tóquio, rever geral E é isso, tamo junto Olha pra onde que eu trouxe ela Ela veio conhecer a Paco Clube Vem, vem conhecer, gente Vem, 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 vem Alô, então, que momento bom Alô, então, que momento bom Sou pregelada Eu peço a mara de remissão Ó, beijando os conhecimentos, ó Alô, né? É isso, tá bom Alô, né? Alô, né? Você é mole? Não, 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 não Ai, eu vou ter show, gente Meu Deus Ai, eu vou ter show Eu quero só um beijo Mas eu vou ter show Aí, ó Ó o nome do vídeo Beijando os coentos Gente, eu não conhecia ele Vai, agora, conheci agora Meu Deus, é o Wander Show Essa é a nossa música de namoro Essa é a nossa música de namoro É do tempo de mulher Eu só não tenho miséria Não tem sal E nós vai namorar Nós é bandido E não tem pico Nem no mundo Tô de vela Meu casal Meu casal Eu tava com saudade dessa cara. Tá casado, viado? Você casado, Toc? Eu tava com saudade de meu melhor amigo, eu mudei. Você casado? Eu vou namorar sempre antes da gente casar com o meu melhor amigo. O que você vai casar? Esse neném. Eu apoio, eu apoio. Uma declaração pra ele. Ó o dono da Paco, esse é o dono. Se o dono tá assim, imagina os outros. É o número 5, é o número 5. Amor, o que você acha disso? Sem palavras pra verdade. É muito feio, viado. É muito feio. Ela tirando o carro. Seguinte, rapaziada. Acordamos aqui. Vamos dar um rolezinho ali, vamos trombar o toque ali num bar. O toque tá ali num bar, não vem com a sala. Olha o meu vô aí, vô. Meu vô é porteiro aqui agora. Olha a barbinha dele de bode. Mas é isso, partiu. Cuidado pra tirar o carro, hein. Caralho. Aí, filho, rolezinho hoje. Vamos trombar o toque ali. Mano, ela não fica muito gata dirigindo. Olha isso. Pode atracar. Quem acha, comenta aí. Ela fica muito gata dirigindo, velho. Não dá. Rapaziada, colamos num barzinho aqui, ó. Que o toque trouxe nós. Tava ruim ontem, filho. Tava ruim ontem. Tá tudo gravado. Tava ruim ontem. Caralho, você não viu. Você viu, né? Tava ruim ontem. Pegou a mina. Vai pegar ela de novo hoje. Falou. Casou. Claro, calou, calou. Olha a rua aí. Vai casar. Olha lá. Me pediu namoro ontem. Falou. Tô aqui, tá namorando. Finalmente. Olha isso. Ah não. Tá durando mais que o outro que foi cinco horas. Que vergonha! Que ótimo que entra você, irmão. Meu namoro... Você veio pedir namoro ontem, pediu. Quem pensou em namoro? Você pensando em madrugada. Ficou chocado. Nós começamos a namorar assim também, ó. Nós começamos a namorar assim também. Já já é você, hein. O bebê já tá grávida. O bebê já tá aqui, ó. Olha a câmera pra te mostrar. Alane, tu tá grávida, mas... Não sei, não sei. Não, faz isso de novo, faz isso de novo. As tendinhas, ó. Ele tem umas espinhas aqui, ó. Eu achei que era... Quero mamilo. Os caras bebendo breja, mano. Bebendo breja, mano. Ah, tá. Rapaziada, saímos lá do barzinho. Tá aí a Alanez aqui, ó. Nós tá indo pra casa pra se arrumar. Porém, a Alanez, ela tá com cólica. E eu vou esperar essa cólica dela passar. Que se Deus quiser passar, vai tomar um remédio. É pra você tomar remédio. Mano, ela é muito difícil de lidar, rapaziada. Ela não toma remédio, mano. Você vai tomar remédio, sim? Vai sim, amor. Pelo amor de Deus. Não é pra você ficar mal. Não quero te ver mal. A Alanez vai lá pra casa, vai se arrumar, ela vai tomar remédio. Esperar ela ficar bem... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai...